Olá, boa noite. Fé e tradição. O panorama de hoje fala sobre a mais importante festa religiosa da capital gaúcha, a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. Veja como está o movimento de saída de Porto Alegre rumo às praias do litoral norte para o feriadão de 2 de fevereiro. Toma posse nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Pesquisa revelam o número de gaúchos que foram vítimas da violência e os gols da estreia do Inter na Copa do Brasil. Tomou posse hoje a nova mesa diretora da Assembleia. A composição conta com sete partidos e o responsável por comandar o parlamento gaúcho no último ano dessa legislatura é o deputado Marlon Santos do PDT. A sessão de posse teve primeiro o momento da renúncia. É que os deputados da mesa diretora são eleitos para dois anos de mandato. A atual composição abriu mão do cargo para eleger uma nova chapa, cumprindo o acordo de rodízio na presidência da Assembleia entre as quatro maiores bancadas. Edgar Preto se despediu ressaltando as ações ao longo do ano e a polêmica sobre as três sessões extraordinárias sem votação nesta semana. Como é que se pode imaginar que uma matéria que está nessa casa desde o final de 2016 ia ter cabo, ia ter uma solução em três dias sem debate, sem questões que foram levantadas? Eu me pautei sempre para o regimento. A Assembleia é um poder distinto, é um segundo poder, é um outro poder. Aqui nós temos 15 partidos representados e o presidente tem que fazer a mediação disso. O Marlon, pela experiência que tem como vereador, ex-prefeito, como deputado de vários mandatos, tem toda essa condição de liderar. Assumiram com Marlon Santos, do PDT, na presidência, os deputados Juliano Rosso, do PCdoB, como primeiro vice-presidente e o deputado Nelsinho Metalúrgico, do PT, como segundo vice. Da primeira à quarta secretaria, assumiram Edson Brum, do PMDB, Frederico Antunes, do PP, Zilá Breitenbach, do PSDB e Maurício Ziedrich, do PTB. O novo presidente ressaltou a trajetória pessoal e política e o papel institucional que passa a desempenhar. Marlon Santos, que abrirá a primeira sessão ordinária do ano, com os projetos para adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, trancando a pauta, disse que espera mais diálogo por parte do Piratini. O parlamento não vai poder ficar se vergando a uma indisposição ao fato de ser tratado como se cada deputado não fosse uma instituição. Os deputados são instituições, além de tudo seres pensantes, que têm representação política, por isso estão aqui, não é um bando. Na coletiva, o novo presidente falou ainda sobre os planos de pressão para a busca de recursos junto à União, como a Lei Candir, e ainda planos administrativos, como a venda da folha de pagamento. Por que os bancos vão ficar ganhando altos prédios às custas do nosso orçamento e nós não vamos ganhar nada? Vamos vender e botar dinheiro no caixa. O dinheiro no caixa da Assembleia é para revitalizar a própria Assembleia e aparelhá-la mais para que as pessoas tenham cada vez mais acesso. A sessão foi acompanhada nas galerias e também em outros espaços da Assembleia, através de telões. Uma pesquisa transformou em estatística o número de gaúchos que já foram vítimas da violência. E os dados são preocupantes. O trabalho foi elaborado a partir de dados recolhidos em entrevistas domiciliares com perguntas sobre ocorrências criminais, noções de tolerância, justiça e confiabilidade. As projeções do estudo, feitas a partir de estimativa populacional da Fundação de Economia e Estatística, levam em conta um período de um ano, de setembro de 2016 a início de outubro de 2017. A pesquisa investigou a incidência de 14 crimes. Os dados apontam que 170 mil pessoas foram vítimas de roubo. Agredidas fisicamente, 47 mil. Que tiveram um familiar assassinado, neste caso ao longo da vida, não só no período de um ano, 279 mil. Vítima de discriminação, 140 mil. Sendo 107 mil discriminadas por racismo. A ideia do Instituto Cidade Segura é apresentar o estudo aos candidatos ao governo do Estado para contribuir com o planejamento em segurança. Independente de partido, de qualquer configuração ideológica, apresentar a todos os candidatos uma linha alternativa de segurança pública para que a gente possa contornar e superar a situação que vivemos. Os números impressionam, especialmente os relacionados às mulheres. Nos últimos 12 meses, 238 mil receberam comentários desrespeitosos na rua. 84 mil tocadas sexualmente sem autorização. 47 mil agarradas ou beijadas à força. E 28 mil foram assediadas sexualmente. Ao longo de suas vidas, 44 mil foram estupradas. O relatório mostra também um índice inédito, o que mede a confiança nas polícias. De modo geral, as classes mais baixas e os jovens não confiam. Os mais velhos, com melhores condições, confiam. A ABM apresentou índice de 49,2% e a Polícia Civil, 53,7%. Nós precisamos mudar nossos currículos nas academias. Nós precisamos realmente introduzir a metodologia científica para tudo, para todos esses crimes que estão acontecendo aí. Enquanto não ocorrer isso aí, vai ser esse caos que está acontecendo aí. Por meio de nota, a Secretaria Municipal da Segurança disse que não compete a ela comentar os dados relativos à pesquisa, mas ao Estado. Já a Secretaria Estadual disse que não comenta dados que não sejam os coletados por órgãos oficiais. Mas também em nota, o secretário César Schirmer afirmou que estudos, análises e pesquisas sobre segurança pública são bem-vindos porque ajudam a corrigir e aperfeiçoar as políticas de enfrentamento à violência e criminalidade. Segundo ele, a participação da sociedade civil e a integração nas ações de inteligência e tecnologia aumentam a possibilidade de sucesso da gestão pública. Estão abertas as inscrições para o curso superior de polícia e bombeiro militar no Rio Grande do Sul. São 200 vagas para capitão da brigada e outras 50 para capitão dos bombeiros. As inscrições vão até o dia 1º de março no site da Fundação La Salle e a taxa é de R$ 187. Confira agora outras notícias do dia. Criminosos assaltaram uma agência do Cicred em Quatro Irmãos, no Norte Gaúcho. De acordo com a polícia, pelo menos quatro homens invadiram o banco por volta das 10h30 da manhã, logo após um carro forte deixar o local. Imagens das câmeras de segurança mostram que os bandidos atiraram nas portas de vidro para entrar. Dentro da agência, eles renderam funcionários e clientes. O veículo usado na fuga era roubado e foi queimado pelos assaltantes. A brigada militar faz buscas na região, mas por enquanto ninguém foi preso. A FRAPOR, nova administradora do Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, assinou o contrato para realizar obras de expansão da pista e do terminal de passageiros. Os trabalhos devem começar em março deste ano e tem conclusão prevista para outubro de 2019, no caso do terminal, e até 2021, no caso da pista. As obras estão orçadas em um bilhão e meio de reais. O projeto Guarda-Vidas Mirim do Corpo de Bombeiros chegou hoje à Cachoeira do Sul. Crianças de 6 a 12 anos receberam orientação sobre os perigos na água, o significado das cores das bandeiras na beira da praia e os cuidados necessários para um banho seguro no mar, rios, lagoas e piscinas. O objetivo do projeto é ensinar aos pequenos procedimentos básicos de segurança para evitar afogamentos, que são a segunda causa de mortes entre crianças de 1 a 9 anos no Brasil. Ainda hoje, vejam os gols da estreia do Inter na Copa do Brasil e, depois do intervalo, os preparativos para a festa de Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre. A gente já volta. Amanhã é dia de procissão em homenagem à Nossa Senhora de Navegantes aqui em Porto Alegre. A mais tradicional festa religiosa da capital gaúcha completa 143 anos. E, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas em 2018, já está quase tudo pronto para a celebração. No Largo Navegantes, a festa já começou a ser preparada. O palco já está pronto e as tendas de alimentação estão sendo montadas. Cerca de 200 pessoas ajudam na organização do evento. Uma festa religiosa que, claro, tem a centralidade da fé católica, né? A Mãe de Jesus que é exaltada, como a Nossa Senhora dos Navegantes. E, ao mesmo tempo, pessoas também de outras religiões que vêm aqui prestar, de certa forma, também uma homenagem. Então, é uma forma de também ver que a festa atinge mais pessoas, né? Por esse sentido também religioso, então, de congregar. Neste ano, a festa não conta com recursos do Estado e do município. A coordenação fez uma vaquinha virtual com o objetivo de arrecadar 200 mil, mas, até hoje, conseguiu 10 mil reais. Foi muito difícil para nós nos organizarmos. Nós estamos, assim, encolhendo daqui, encolhendo dali, encolhendo de lá. Sonorização na procissão. A gente sempre tem uma grande sonorização na procissão. Esse ano, teremos pequenos carros. Então, isto compromete. A procissão começa na rua Vigário José Inácio e segue pelas avenidas Mauá, Legalidade e Democracia. Depois, da Sertório até a Praça, em frente à igreja de Nossa Senhora dos Navegantes. A expectativa é a participação de cerca de 100 mil pessoas. Amanhã nós teremos missa às 7 horas. A programação começa às 7 horas. Depois, lá do centro da Igreja do Rosário, a procissão sai, cortejo a pé, com o arcebispo, demais padres e todo o povo. E chega aqui, mais ou menos, às 10 horas da manhã, onde, às 10h30, teremos uma missa solene com a presidência do arcebispo, demais autoridades, também o clero, os bispos. E depois, às 2h da tarde, outra missa, às 4h da tarde e às 6h também. E durante todo o dia, festejos também, e movimento aqui na praça, né? E quem traz mais detalhes sobre a festa em homenagem à Nossa Senhora aqui na capital gaúcha é o provedor da Irmandade da Nossa Senhora dos Navegantes, Gustavo Brum. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos os telespectadores da TVE, a todos que estão nos assistindo agora. Irmandade, só para explicar, é que é quem organiza essa festa, né? É a pessoa jurídica, né? Exato. Então, as Irmandades, elas surgem na Idade Média, né? Geralmente, na Idade Média, alguns leigos começam a se organizar, até para se engajar mais na atividade eclesial. E aí, então, eles começam a formar, a cuidar das obras de misericórdia. Então, nós temos algumas em Porto Alegre, mas o foco no Brasil, a maior quantidade é em Minas Gerais. Como foi esse ano, com um orçamento tão enxuto, sem verbas públicas, essa vaquinha virtual, como a gente viu aí na matéria, arrecadando um pequeno valor? Exatamente. Vocês conseguiram fazer tudo como no ano passado ou teve que cortar? Nós tivemos que reduzir bastante, né? Reduzir a equipe de trabalho, reduzir a equipe de terceirizados, reduzir, enfim, material gráfico, para que a gente pudesse ter toda essa estrutura, o mínimo de estrutura para acolher o Romeiro, para acolher o Devoto, para acolher a multidão de pessoas que vão até navegantes, que vão vir na procissão. A gente espera mais de 100 mil pessoas só na procissão. Já sabemos que o clima vai estar bom, não vai estar chuvoso. Alguma novidade para esse ano? A princípio, não. Esse ano, a novidade é a vaquinha. A novidade é pedir. É pedir até para um público que nós nunca pedimos antes. É um público que é virtual, é um público que está nas redes sociais. E, geralmente, em eventos religiosos, o público que aumenta cada vez mais é o idoso. Então, já não tem muito acesso, mas eles estão fazendo muitas doações, inclusive. É sempre interessante lembrar que essa data é muito festejada, porque também representa o sincretismo religioso do Brasil. É uma comemoração que não fica restrita só à Igreja Católica, né? Não, não fica e a Igreja também não é fechada. O diálogo interreligioso dentro da Igreja, ele acontece há muito tempo. Tanto acontece que nós temos casos aí como Madre Teresa de Calcutá, na Índia, a África toda evangelizada, sem mexer fortemente na sua cultura. Mas, no Brasil, o que acontece realmente no Brasil é essa miscigenação, não só de raça, mas também de credos, né? Ou seja, Nossa Senhora dos Navegantes, que também é Iamanjá. Exato. Para as religiões águas. Exatamente. E tem processão fluvial marcada? A gente sabe que sempre tem, não organizado por nós, né? Até porque o maior público está na terrestre e aí só tem uma imagem, né? E a imagem vem na terrestre, até porque a questão de segurança pelo Guaíba é muito... É bem pesado e a gente não tem tantos barcos para passageiros como a gente gostaria de ter, como tinha antigamente, inclusive. Mas o importante é que vai ter, então, duas opções, quem quiser celebrar lá no Guaíba ou pela processão terrestre. Exatamente. Quem for a Navegantes vai ser bem acolhido. Muito obrigada, então. Eu que agradeço. E um ótimo evento para vocês amanhã. Muito obrigado, Dalva. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Bom, e ainda dentro dessas comemorações de Navegantes, vai ser realizada amanhã, até amanhã, no centro de Porto Alegre, a festividade Mãe Emanjá. Já em sua 16ª edição, o evento acontece no mercado público e é organizado pelo pai Paulinho do Choroquê. No local está um barco para receber oferendas da população e que amanhã será levado às águas do Guaíba numa homenagem a Iemanjá. Que esse momento mágico que aqui está acontecendo possa trazer muitas boas energias para todas as famílias, para todas as pessoas que fazem parte do nosso grande Rio Grande do Sul, do nosso grande Brasil, do nosso mundo maior. Axé para todos. E por causa do feriado de amanhã, é dia de passe livre nos ônibus de Porto Alegre. As agências bancárias e dos Correios vão ficar fechadas, assim como os postos de saúde. Já os mercados, supermercados, devem abrir normalmente. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira. E ainda, os gols da estreia do Inter na Copa do Brasil. É daqui a pouco. Como a gente falou no bloco anterior, amanhã é feriado, pelo menos vai ser assim em quase 40 municípios do Estado que celebram o dia de Nossa Senhora de Navegantes neste 2 de fevereiro. E com folga na sexta, muita gente aproveita para pegar a estrada rumo ao litoral ou então vai para o interior. O repórter Carlos Vogt está na Freeway e traz mais informações agora sobre a saída do feriadão. Carlos, boa noite. Como é que está o movimento por aí? Boa noite, Dalva. Boa noite a você que nos assiste. Olha, o movimento aqui na Freeway, onde nós estamos agora, já começa a ficar mais intenso porque muitos motoristas já deixam a capital rumo ao litoral do Rio Grande do Sul, também rumo às praias catarinenses. Segundo a Concepa, que administra a rodovia, a expectativa é que só hoje passem por aqui 67 mil veículos. Já amanhã, o número, a expectativa é de 63 mil veículos. E para você viajar com segurança e evitar engarrafamentos, a orientação da Concepa é que se você ainda não saiu de casa, deixe para viajar a partir de amanhã às 6 horas da tarde. Só para o retorno, a dica é voltar ao meio-dia do domingo. E olha só, como nos anos anteriores, as autoridades estão engajadas, trabalhando na operação viagem insegura para evitar acidentes e, sobretudo, mortes. No ano passado, nesse mesmo período, foram contabilizados 200 acidentes e 28 vítimas fatais. Lembrando, claro, que 2017 teve um dia a mais nesse feriadão. Mas para que esses números não se repitam, para que eles não voltem a acontecer, a PRF vem aí dando dicas para você, motorista, viajar com segurança. Saiba o que você deve fazer. Confira. Primeiro, o veículo tem que ter condições, revisá-lo. Segundo, dirigir descansado. Não pode o motorista estar cansado, trabalha. Às vezes, alguns viram à madrugada trabalhando e pegam a estrada em seguida. Não dá, tem que estar descansado. E muita paciência. Vai pegar a estrada, pegou o congestionamento, vai tranquilo. Transitar no acostamento, por exemplo, na Freeway, tem alguns pontos que são permitidos. Quando tiver a sinalização em amarelo, piscante, está desligado, não pode pegar o acostamento. E nos outros trechos não permitidos, principalmente, também não pode, que a multa é bastante pesada para quem for flagrado pelas viaturas ou pelas câmeras da rodovia. Bom, e se mesmo tomando todas essas precauções, ainda acontecer um acidente, como você deve proceder? Olha só, se for só danos materiais, você deve retirar o veículo da pista, fotografar os danos do veículo e as placas dos veículos envolvidos e fazer uma ocorrência, um registro, no site da Polícia Rodoviária Federal. Mas se houver vítimas ou se não for possível retirar os carros da pista, você deve ligar imediatamente para o 191 para que a Polícia Rodoviária Federal venha até você e faça o atendimento. Mas com certeza, gente, isso não vai ser necessário, porque a gente vai viajar com segurança e vai voltar para casa também com segurança. Portanto, boa viagem para quem está indo, para quem não foi, vá amanhã e viaje com segurança. Dalva, é com você. Obrigada, Carlos. Segurança é o que todo mundo deseja para essa viagem, para aproveitar bem o feriadão. E a gente tem mais algumas imagens para ver ao vivo, lá na Freeway, como é que está o trânsito. E o movimento intenso em alguns trechos já se opera com 100% da capacidade. Você confere pela câmera da Concepa como está o movimento lá em Osório, logo depois do pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Nesse momento, passam 70 carros por minuto no local, o que representa 82% da capacidade da rodovia. Dos 67 mil veículos esperados para hoje, 40 mil já cruzaram o pedágio. Ainda não é um bom momento para viajar, segundo a Concepa. A Freeway apresenta pontos de retenção entre Gravataí e Glorinha. Quem está na dúvida sobre o melhor horário para pegar a estrada, pode se manter informado pelo site ou pelo Twitter da concessionária. Bom, e se a gente está falando em aproveitar o feriadão, bom também conferir como fica a previsão do tempo. Eu vou começar fazendo uma projeção para o mês de fevereiro, porque ele está aí, estamos no dia 1º. E como será que o tempo vai se comportar? A previsão dos meteorologistas é de que nesse mês as chuvas fiquem um pouquinho mais irregulares. Deve chover menos, principalmente no centro, no oeste e no sul do estado. Também estão previstas temperaturas acima da média. E amanhã é um desses dias em que faz bastante calor. Vamos conferir então no mapa a previsão para esse feriado de navegantes. E ela é de tempo firme e poucas nuvens. Assim vai ser essa sexta-feira aqui no Rio Grande do Sul. E quem participa das procissões em homenagem à Nossa Senhora de Navegantes vai caminhar debaixo de muito sol. As temperaturas passam dos 30 graus na maioria das regiões. Na capital, a máxima atinge os 32. Vamos ver a tabela aí das temperaturas? 32 graus em Porto Alegre. Na fronteira oeste faz ainda mais calor. 35 em Uruguaiana. Já no litoral norte, as temperaturas ficam um pouquinho mais agradáveis. variando dos 20 aos 28 na praia de Tramandaí. E a previsão também é de sol e calor para o fim de semana inteiro. E se você usa o trem Zurb para se deslocar na região metropolitana, prepare o bolso, viu? É que a partir de sábado começa a valer o aumento de 94% na tarifa, que estava sem reajuste há quase mais de uma década, na verdade. Desde 2008, acostumados a pagar R$ 1,70, os passageiros da Trens Urbe terão que desembolsar R$ 3,30 a partir deste sábado. O reajuste de quase 100% surpreendeu e desagradou muitos usuários. Pelo amor de Deus, subiu 96%, se eu não me engano, por cento, né? Vai para R$ 3,30. Que isso? Se eles não subirem esses 10 anos, o problema é deles. Eu acho muito alto. Principalmente em relação a que subiu o salário mínimo, né? É um absurdo. Tá carinho, né? Subiu bastante. Segundo a empresa, o motivo do aumento são os custos de operação, manutenção e futuras melhorias. Hoje nós temos uma cobertura, através da tarifa, da ordem de 40%, 41%. O restante é subsídio do governo federal. À medida que a tarifa permaneça congelada, ela está congelada há 10 anos, o nosso déficit, ele aumenta. Nós nos tornamos cada vez mais pesados para o governo federal. A nossa tentativa é resgatar a empresa desse congelamento, de tal maneira que a gente possa propiciar vida para a empresa. A partir do dia 6 de fevereiro, a tarifa da integração Metro Ônibus em Porto Alegre passa a custar R$ 6,62. Representantes do sindicato dos metroviários entregaram panfletos com críticas ao novo valor na estação Mercado Público esta tarde. Para a entidade, o reajuste é abusivo. Essa majoração de tarifa não tem porquê, não tem razão de ser, porque é uma política pública o transporte público hoje no país. Está no rol de direitos, junto com a saúde, educação. O transporte é público, ele tem que ser subsidiado e assim tem que ser, porque é o dinheiro dos nossos impostos sendo revertido aqui para a população. A Transurbe transporta cerca de 4 milhões e 500 mil passageiros por mês e, além de Porto Alegre, passa por cinco municípios da região metropolitana. Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Bom, agora é hora do quadro Mundo Digital dessa semana e hoje vamos dar dicas para os clientes que contratam ou usam serviços de marketing digital. O nosso convidado é o Eduardo Velho, ele que é sócio-diretor de uma agência que trabalha justamente com isso. Eduardo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Como é que o marketing digital pode ajudar a alavancar um negócio? Dalva, o marketing digital acaba sendo um assunto muito abrangente quando a gente hoje se preocupa e verifica a quantidade de informações que estão à disposição. Então, hoje a gente acaba ficando mais preocupado do como fazer do que o que fazer. O que fazer, existem muitas coisas do que fazer. Então, a primeira coisa é a pessoa ter consciência qual o objetivo que ela quer atingir. Em cima do objetivo que ela quer atingir e a pessoa com a qual ela quer se comunicar, ela quer vender o seu produto, o seu serviço, ela vai determinar quais as ferramentas são mais adequadas para atingir aquele objetivo e para conversar com aquele público. E quais seriam as principais ferramentas usadas hoje? Hoje, de conhecimento, o Facebook é uma ferramenta extraordinária. Hoje a gente tem mais de 100 milhões de usuários no Facebook, mais de 50 milhões de usuários no Instagram. O Google, a própria rede de pesquisa do Google, é uma ótima, excelente ferramenta para captação de vendas, para você converter uma pessoa interessada no seu serviço, para você conseguir entrar em contato com essa pessoa. Não são ferramentas que estão aí no nosso dia a dia. Muita gente, muitas empresas devem fazer isso por conta própria, começar a usar com bastante autonomia. Existe algum risco, algum cuidado que seja preciso tomar para evitar problemas? Sem dúvida. Existem muitos cuidados que devem ser tomados. Vou dar um pequeno exemplo. Como as plataformas são muito amigáveis para quem está usando-as, você pode impulsionar um post no Facebook, por exemplo, no Instagram com muita facilidade. Só que o que você tem que perceber? Esse post que você está impulsionando, ele vai gerar, ele vai atingir uma audiência. E se você não está preparado, pessoas começam a comentar, pessoas começam a perguntar sobre o seu produto, o seu serviço. E quando você se vê, tem uma multidão de pessoas entrando em contato e você não consegue dar conta. Então, ao invés de você promover o seu negócio, você acaba, no jargão popular falando, te dando um tiro no pé. Certo. Fica aí uma dica para todo mundo prestar atenção, então. Bom, muito obrigada pela entrevista aqui e até uma próxima. Obrigado, obrigado a todos. Boa noite, bom feriado. Obrigado. O assunto agora é esporte. Três, foram três gaúchos que jogaram na noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil. No Cristo Rei, o Aimoré saiu na frente contra o Cuiabá, mas no segundo tempo sofreu a virada e perdeu de 2 a 1, sendo eliminado, então, dessa competição. Já no Tocantins, nem Juventude, nem o Interporto fizeram gols e o 0x0 classificou a equipe de Caxias do Sul. Nesta noite, às 21h30, tem a estreia do Novo Hamburgo. A equipe do Vale dos Sinos joga no estádio do Vale contra o Paissandu e precisa vencer para passar de fase. Por fim, na principal partida da noite passada, o Inter conseguiu a sua classificação para a próxima fase, mesmo com um empate diante do Boa Vista do Rio de Janeiro. Confira os gols. Depois de um primeiro tempo abaixo das expectativas, o Inter saiu na frente no segundo tempo. Aos 13 minutos, D'Alessandro recebe pela esquerda e toca de primeira para o meio da área. A bola encontra William Potker, que chuta e vence o goleiro. 1x0 o Inter. No finzinho do jogo, em cruzamento para a área, Danilo Fernandes espalma. A bola sobra para Renan Donizete e ele faz de peixinho o gol de honra dos cariocas. 1x1. O Inter agora espera a definição de seu adversário na próxima fase, que vai sair em 7 de fevereiro, do confronto entre Atlético Itapemirim e Remo do Pará. E a gente encerra com essas notícias do esporte. E também com imagens lá do trânsito na Freeway, nesta saída para o feriadão. Panorama volta na segunda-feira. Uma boa noite para você, ótimo feriado e até a semana que vem.